A aula pública Ópera Mundi de hoje discute a importância dos intercâmbios educativos e culturais internacionais. Neste programa, gravado no Bosque do Campus da Unesp, em Bauru, quem fala sobre o assunto é Manolita Correia Lima. Ela é mestre em Sociologia dos Espaços Construídos pela Universidade de Paris, doutora em Educação pela Universidade de São Paulo e professora da Escola Superior de Propaganda e Marketing. A partir da década de 80, o mundo passou a dar mais atenção a trocas de experiências acadêmico-científicas entre países. Nos últimos 20 anos, multiplicaram-se programas de intercâmbios educativos e de cooperação técnica entre estudantes de diferentes países. No Brasil, foi criada em 2010 a UNILA, Universidade Federal de Integração Latino-Americana, em Foz do Iguaçu, no Paraná, com participação de estudantes da América Latina e Caribe. No ano seguinte, criou-se a UNILAB, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Além do Brasil, participam outros seis países de língua portuguesa. Timor-Leste, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique. Outro projeto do governo federal é o Ciências Sem Fronteiras, que já levou milhares de estudantes e pesquisadores ao exterior. Quais são os benefícios da integração na educação? As experiências da UNILA e UNILAB são exemplos a serem seguidos ao redor do mundo. Quais os rumos do ensino superior nos próximos anos? Discutir um pouco sobre internacionalização da educação superior é alguma coisa que me estimula, porque é um assunto que eu venho investigando, tenho cinco anos. E é uma coisa que a gente precisa levar em conta, que apesar da mídia ter insistentemente associado à internacionalização da educação superior à mobilidade acadêmica, não é só isso. A mobilidade acadêmica é a parte mais visível da internacionalização. Por quê? Porque, de fato, o número de jovens que hoje estudam fora dos seus países de origem é crescente. Para vocês terem uma ideia, em 2011, mais de 150 mil estudantes estudam fora do seu país de origem. Então, a velocidade com que os programas de cooperação visando à mobilidade estudantil cresceu anima muito a mídia a tratar dessa visão mais romantizada do que é quando o jovem tem uma experiência fora do seu país de origem. Entretanto, a internacionalização da educação superior passa por outras questões, além da mobilidade corpórea. Ela passa por uma internacionalização de cursos e programas. Então, por exemplo, tem alguns países aqui na América do Sul que investiu muito pouco na pós-graduação em estrito senso. E elas contam com a colaboração de universidades que se renomaram ao longo do tempo para trazerem seus cursos de pós-graduação e formar pessoas com nível de qualificação mais elevado. A gente também tem alguma coisa que o Brasil tem conhecido recentemente, que é a aquisição de instituições, que é a fusão de instituições e que é a criação de instituições fora do país de origem. Então, aí tem um apelo eminentemente comercial. Talvez valesse a pena também a gente lembrar que quando nossos estudantes do Ciência Sem Fronteira deixam o Brasil para estudar nos diversos países, o governo brasileiro está pagando. Ele está pagando, seja as anuidades na escola que está acolhendo os estudantes, seja uma bolsa de estudo que o estudante tem direito. Então, você veja que o país acolhedor está ganhando duplamente. Ele está ganhando o valor das anuidades pagas pelo governo brasileiro e a sua bolsa de estudo, que até certo ponto você investe no país para comprar os serviços necessários de sua sobrevivência. Então, essa circulação de dinheiro é alguma coisa que atrai muito alguns países. Bom, todos os países estão engajados nessa política de acolhimento estudantil, alguns países muito mais que outros. Se a gente observar, é possível verificar a existência de uma grande assimetria nessa mobilidade. Praticamente, quando você leva em consideração a América do Norte, Estados Unidos e Canadá, e os países da Europa Ocidental, particularmente Inglaterra, França, Espanha e Alemanha, mais de 45% dos estudantes em mobilidade estão nesses países. Então, é isso que a gente chama de uma assimetria na mobilidade, ou de uma assimetria na política de internacionalização. Por quê? Porque você tem alguns países que conseguem atrair recursos, atrair estudantes, atrair cérebros, enquanto que outros estudantes são fornecedores de. E é nesse sentido que a gente nomeia de uma mobilidade passiva àqueles países que enviam recursos e cérebros, e uma mobilidade ativa àqueles que atraem recursos e atraem cérebros. Então, nessa direção, o Brasil estaria em que posição? A gente tem capacidade de atrair recursos, de atrair cérebros, de atrair estudantes que querem estudar com a gente, ou a gente envia esses recursos para fora do Brasil? Essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer quando a gente, de alguma forma, está atuando na educação superior, seja como estudante, seja como professor, seja como pesquisador. Porque há um impacto geopolítico aqui. Até porque o conhecimento está muito associado a poder. E o poder está muito associado à economia. Então, quando a gente está em uma sociedade da economia do conhecimento, é claro que essas questões passam a ser estratégicas em alguns países. No próximo bloco, Manolita Correia Lima responde a pergunta do assessor de Relações Internacionais da Unesp. Aula Pública Ópera Mundi volta já! Estamos de volta e, neste bloco, Manolita Correia Lima responde a questão de Ítalo Beltrão Expósito, da Assessoria de Relações Internacionais da Unesp. Professora Manolita, gostaria de perguntar para a senhora que tipo de política uma universidade poderia desenvolver, a universidade brasileira, para tentar aumentar o número de alunos estrangeiros que vêm para cá. A pergunta dele, ao ser formulada, ela não se refere exatamente ao Brasil. A pergunta é, ela é formulada num plano geral, ou seja, o que as instituições de educação superior ou a universidade terá que fazer para atrair um número maior de estudantes. Então, eu poderia responder em dois planos. Ou seja, entre os países hegemônicos, o que é que está sendo feito? Ora, gente, o que está sendo feito é exatamente uma orquestração entre os interesses do Estado, os interesses das empresas, para que se tenha o maior número possível de estudantes. Essa quantidade de estudantes representa vários interesses. O primeiro deles, reconhecer a importância de algumas instituições e de alguns países em determinadas áreas de conhecimento. Então, é claro que quando você vai estudar nessas universidades que são reconhecidamente importantes em determinados temas, você passa a ser um divulgador dos professores, da literatura, dos cursos e da instituição. Então, é claro que isso vai significar uma formação de opinião entre teus pares. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a importância que essas instituições exercem sobre a atração dos recursos que você leva, como eu já disse. Ou seja, isso significa as anuidades, isso significa os recursos da bolsa de estudo que você recebe. E o terceiro aspecto é a possibilidade de os melhores cérebros irem e não retornarem, porque há um processo seletivo. Então, a gente observa que países como a Índia, a China e a Coreia, que são os países que têm uma liderança no envio de estudantes para os países centrais, eles têm uma perda significativa de cérebro. E isso é o que a gente poderia chamar de uma geopolítica do conhecimento. Bom, para o Brasil, qual é o nosso desafio de atrair estudantes? Nós temos as melhores instituições do mundo? Nós somos bons efetivamente referência em alguma área? Até onde a gente sabe, a gente tem uma área que realmente o Brasil é referência, que é a agricultura tropical. Aqui a gente é referência. Agora, na maioria das áreas, e principalmente na área de ciências sociais, a gente não é referência, a gente não faz teoria. A gente não é, de fato, lembrado no cenário internacional. As nossas universidades, as nossas primeiras universidades, datam da década de 20 e 30. São universidades muito jovens. e que ainda não representam uma referência internacional. Então, para a gente atrair um estudante internacional, a gente tem que ter uma concepção diferenciada de universidade. A gente não pode reproduzir a universidade hegemônica que se instalou nos países neocoloniais. A gente precisa ter uma concepção própria de universidade. Nós temos? O Brasil está investindo em duas universidades, pelo menos em duas que ganharam bastante visibilidade na mídia, que é a Unila e a Unilab. Essas duas instituições são diferenciadas em quê? A primeira coisa, elas se prestam a, de fato, promover uma integração solidária. Não é uma integração no sentido mais folclórico do termo. É uma integração solidária. Ou seja, o que é uma integração solidária? É sem assimetria. É sem o ranço do neocolonialismo. É respeitando as diferenças culturais, as diferenças nacionais. É num sentido de integração pela cultura acadêmica. Então, quanto mais nós tivemos propostas de universidade diferenciadas, mais nós atrairemos estudantes internacionais. Quanto mais reproduzirmos o modelo de uma universidade hegemônica, nos modos que já existem nos países centrais, menos nós atraímos. Por quê? Porque ainda não temos notabilidade acadêmica para isso. Somado a essa concepção de universidade, o que é que vai contra? A insegurança pública, a questão do transporte, a questão da moradia estudantil. Todas essas questões são questões que dificultam a vinda do estudante para cá. Você imagine um cara de 17, 18, 20 anos que tem uma família que cuida dele, até certo ponto, os receios que teriam de ele vir para uma cidade como São Paulo ou como Rio de Janeiro. Cidades que, de fato, têm problemas de ordem pública bastante relevantes. Então, tudo isso, de fato, compete para que nós tenhamos uma certa dificuldade nessa atração. Mas eu diria que tudo isso seria, de alguma forma, colocado em segundo plano se nós tivéssemos uma universidade diferenciada em outros moldes. É isso que nós chamaríamos de universidades que se inserem num conceito que nós chamaríamos de uma microutopia. O que seria uma microutopia? A utopia não é uma coisa inalcançável. É alguma coisa alcançável desde que haja mudanças estruturais. Essas mudanças estruturais é conceber a universidade sobre outro plano, sobre outra ótica, sobre outra orientação. E essa orientação aí realmente seria a questão da integração solidária. Nessa integração solidária, inclusive, nós poderíamos imaginar um alojamento solidário em que a universidade rompe com os muros da escola e a sociedade passa a acolher solidariamente os estudantes internacionais. Isso seria uma integração orgânica, uma integração que vem de dentro. Eu costumo sempre lembrar que a universidade não é um apêndice dentro da sociedade. A universidade reflete a sociedade que ela faz parte. Se nós temos uma sociedade democrática, nós temos uma universidade democrática. Se nós temos uma sociedade preconceituosa, a gente tem uma universidade preconceituosa. Se a gente tem uma sociedade aberta para o outro, que acolhe o outro, que integra o outro, efetivamente, nós temos uma universidade que acolhe bem o estudante e, de alguma forma, integra o outro na cultura universitária. E talvez seja tudo isso que falte um pouco nas universidades. é esse acolher. O termo acolher é muito significativo, porque é o abraçar, é o querer aprender com o outro, é o se interessar pelo outro, é o se modificar ao olhar o outro e conhecer as suas singularidades. No próximo bloco, Manolita Correia Lima responde às dúvidas do público. Aula Pública Ópera Mundi volta já! Aula Pública Ópera Mundi está de volta. Nesta última parte do programa, Manolita Correia Lima responde às dúvidas do público presente no bosque da Unesp, em Bauru. Meu nome é Pabllo, sou estudante de jornalismo aqui da Unesp. Professor, eu queria te perguntar como fomentar o intercâmbio intelectual? Porque o intercâmbio que a gente tem hoje é o intercâmbio cultural. Os alunos vão, estudam, abatem umas matérias da sua grade curricular, voltam para as suas universidades e esse conhecimento adquirido morre nele mesmo. Ele não tem nenhuma necessidade de fazer um relatório, propagar esse conhecimento, ter um espaço para esse intercâmbio dentro da própria universidade. Então, como fomentar isso? A universidade promove esse intercâmbio, só que os alunos viajam, vão para outros lugares, voltam e isso não se propaga para nenhum lugar. Existe um intercâmbio entre a universidade, mas que fica apenas no interesse do aluno e não no interesse do coletivo. Como fazer isso? Você tem toda a razão. E são vários, até mesmo aqueles programas que são financiados pelo governo, a gente tem essa mesma sensação de que o favorecido termina se apropriando de um conhecimento que não é compartilhado. Ele não é compartilhado entre os pares e ele não é compartilhado com a sociedade que, de alguma forma, financiou aquela experiência. É claro que talvez uma das formas que isso pudesse ocorrer é no exercício profissional. E é uma questão que se coloca. como é que a gente pode compartilhar? Desenvolvendo pesquisas colaborativas, dialogando em sala de aula com os pares de uma maneira bem orquestrada, discutindo isso nos estágios que ele realiza como docente em formação, repercutindo isso na prática profissional quando ele já estiver exercendo a docência. De alguma forma, esses programas precisam ter um marco muito maior. Ou seja, ter o antes, a preparação da viagem, o durante, a experiência, e o depois, o acolhimento desse estudante no país de origem. E, de modo geral, a gente observa que há uma grande preocupação em entender o durante. Não há muito a preparação do estudante para a experiência, e não há tão pouco o acolhimento desse estudante na volta. E alguns estudantes já colocam essa questão. Poxa, eu me empenhei, eu me dediquei, eu aprendi muita coisa, mas o que eu faço com isso? Ou seja, esse incômodo que você está sentindo não é só você como espectador, é o próprio favorecido que já coloca essa questão. As universidades precisam ser criativas e aproveitar esse capital que chega. São estudantes que desejam, de alguma maneira, dividir essa experiência com os outros. A gente observa isso muito nas redes sociais. As redes sociais estão cheias de depoimentos, de experiências que foram vivenciadas, mas é de uma forma espontânea. Infelizmente. Meu nome é Daniela, eu sou estudante de jornalismo aqui na Unesp. E nos últimos anos a gente pode ver que as políticas do governo para a mobilidade mesmo prioriza áreas de engenharia e áreas das tecnologias, excluindo a área da humanidade. E, inclusive, um programa em parceria com a Europa, o Brasil Europa, foi exigência do Brasil que se priorizasse essas áreas também, por mais que o parceiro quisesse também as áreas de humanidade. Eu queria saber qual é o prejuízo para o futuro, de excluir essa área e priorizar as outras. Olha, eu venho da área de humanidades. Portanto, é claro que eu compartilho um pouco com o seu incômodo, mas, por outro lado, eu entendo a decisão que foi tomada. Veja, os recursos são limitados. A pasta da educação no Brasil tem aumentado o investimento governo a governo, mas nós temos um déficit histórico no Brasil em todos os níveis. absolutamente em todos os níveis. E o Brasil precisa fazer tudo ao mesmo tempo agora. Ou seja, ele precisa investir na formação de professores, ele precisa investir na educação no nível do ensino fundamental e médio, na educação superior, mas na pós-graduação e na formação de mestres e doutores. Ora, é claro que os recursos terminam ficando limitados. quais são as áreas de maior carência no Brasil? É exatamente a área de exatas. Então, se for espontaneamente, quem mais participa da mobilidade são os estudantes de humanidades. Entretanto, os países precisam de engenheiros, de médicos, da área de tecnologia, da informação, e esses estudantes, de fato, são muito tímidos na busca de experiências internacionais. Razão pela qual a prioridade inicial, em função do projeto de desenvolvimento do país e da carência de profissionais qualificados, é exatamente essa. Por mais incômodo que seja para a área de humanas, é uma questão de prioridade em função desse aspecto. Meu nome é Larissa, faço relações públicas aqui. Já tive uma experiência com intercâmbio para a Argentina. É mais uma reflexão, não é tanto uma pergunta, porque às vezes eu fico com um certo receio de somente ficar nas estatísticas e essa parte qualitativa mesmo de acolher, de abraçar essas pessoas que estão vindo ficar esquecido. Então, eu queria meio que a gente conversasse sobre isso, sobre como tratar isso mesmo, ser um projeto institucional, como trabalhar essas coisas nesse antes, durante e depois. Experiências de mobilidade. Eu poderia te dizer que eu tenho tido muito cuidado de não observar apenas o lado positivo dessa mobilidade. E o lado positivo é inegável. Qualquer pessoa que viaja, ela tem predisposição a aprender. Entretanto, pessoal, quando a gente fala de mobilidade sul-norte, o hemisfério norte-sul, e que às vezes a mobilidade é confundida com trabalho precário, nem sempre ela é romântica, nem sempre ela é pacífica, nem sempre ela é bem acolhida. Então, tem um número bastante significativo de autores que trabalham essa mobilidade muito calcada na rejeição do outro, na dificuldade de inserção, na dificuldade de acolhimento, na dificuldade de convivência. E os preconceitos, de uma forma ou de outra, se manifestam. Primeiro, pela diferença de cultura. Enquanto as instituições acharem que essa integração será feita naturalmente, em relações humanas, nada é natural, pessoal. As construções são efetivamente necessárias. E a influência das instituições passa a ser muito grande. Como é que se recepciona o estudante? Como é que essa integração ocorre na universidade? Como é que os estudantes são integrados na sociedade? Como é que essa sociedade colabora para o acolhimento desses estudantes? Isso é necessário. Nas nossas instituições, também. Se a gente... Convido todos vocês a, de alguma forma, conhecerem o projeto da Unile e da Unilab em Foz do Iguaçu ou em Redenção, as coisas também não são tão pacíficas quanto a gente gostaria. Ou seja, é isso que eu disse anteriormente. Nós temos a universidade que uma sociedade suporta. ou seja, o Brasil ainda não é uma democracia racial. Claro que a juventude que chega, e eu acho que cada geração que vem, a gente está conseguindo ser um país melhor em todos os sentidos, até no sentido mais de cultivar uma democracia mais sólida, que as nossas instituições de fato saiam da retórica e entrem em uma ação muito mais democrática. Mas ainda não somos. Então, a sociedade olha com desconfiança para o estudante e olha com desconfiança principalmente para o estudante internacional. Por quê? Porque ele traz uma cultura diferente, ele traz hábitos diferentes, ele traz uma visão de mundo diferente e no primeiro momento você tende a rejeitar. Então, eu acredito que essa mobilidade nos ajuda, mas nós estamos num momento de transição em que a posição de vocês e a ação de vocês enquanto jovens, enquanto estudantes universitários é fundamental. Quanto mais vocês pressionarem as instituições universitárias para que elas façam essa integração com a sociedade e essa integração entre os estudantes, mais a gente vai ter uma mobilidade sadia no sentido de uma convivência enriquecedora com as diferentes culturas. Eu achei essa palestra extremamente interessante porque ela apontou dados e tópicos muito pertinentes para quem gosta dessa área de intercâmbio, quem gosta de troca de cultura com as pessoas de outros países. A troca de cultura, eu acho que ela faz parte da formação, da graduação de um aluno. É extremamente importante porque o conteúdo que o aluno aprendeu, a universidade tem que saber aproveitar. É muito importante tratar temas desse assunto e trazer para a universidade porque leva o aluno a uma nova dimensão, mais reflexiva sobre o papel da nossa condição de estudantes no mundo. E a internacionalização do ensino é importante não só para a difusão do conhecimento, mas como da cultura como foi falado. é muito importante